E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui com a mesma roupa, com o mesmo penteado do último vídeo porque sim, eu estou gravando tudo a seguir porque facilita a vida de um ser, isso Enfim, tô aqui hoje pra mostrar pra vocês como eu transformo essa minha maquiagem de dia assim que eu faço de manhã pra sair rápido e uma maquiagem pra sair à noite pra ir pro barzinho, pra ir pra balada, pra ir pra onde eu tiver que ir, né? Pra um happy hour, às vezes a gente vai trabalhar com maquiagem mais simples aí fala assim, ô cara, vamos beber aquele drink, vamos aqui Aí você pensa, tô afim, mas com essa cara Não é mesmo? Então, eu tô aqui hoje pra te ajudar nesse quesito Então, sem mais delongas, se vocês querem saber como eu transformo essa maquiagem numa maquiagem um pouco mais noite, vem comigo Gente, dei um zoom pra vocês poderem ver bem de pertinho o que eu tô fazendo Dá até medo esse zoom, mas tudo bem Enfim, eu normalmente já preencho minha sobrancelha, já deixo a pele bem feitinha, né? Então eu gosto de dar um pan, um chance assim, no olho Então, primeiro eu gosto de brincar com as sombras Aí eu venho com esse marronzinho, assim, esse daqui Porque ele é um pouco mais escuro do que o bronze, é que eu já tô no olho Com o pincel fofinho, eu pego um pouquinho E já venho aqui, ó, acentuando o meu côncavo E eu já gosto de ir puxando pra uma coisa meio gatinho Porque eu acho que fica mais bonitinho pra noite Mas aí também você faz o formato que você acha que fica melhor pro seu rosto Eu gosto de passar um pouquinho a dedo assim, porque às vezes fica meio marcado, né? Aí eu gosto de brincar com uma corzinha Essa aqui também é da Kiko Eu comprei várias dessas cores, eu tô apaixonada Olha só como tem muita coisa Dá sempre uma batidinha E no côncavo A gente vem fazendo movimentos circulares Fazendo mais ou menos o mesmo movimento que a gente fez Só que um pouquinho mais pra baixo Aí eu venho com um pincelzinho limpo Ou então eu limpo aquele mesmo Porque às vezes na rua a gente não tem mais de um pincel de olho Eu venho só esfumando Em todos os cantinhos Aí assim, pra mim, assim, já tá bem legal Só que eu gosto de brincar também com uma sombrinha clara Aí eu pego essa daqui Da Sephora Bem clarinha mesmo E com o dedo Eu venho aqui e passo ela na minha pálpebra móvel Só pra dar uma iluminada E aí se você achar que tá marcado Você vem aqui com o seu pincelzinho Aquele mesmo que você já tava usando E dá uma esfumadinha Eu às vezes prefiro o olho um pouco mais escurecido Então eu pego um pouquinho daquele marrom Que a gente tava usando Com o mesmo pincelzinho Tiro bastante excesso Bato na mão E passo de leve Em cima desse clarinho que a gente passou Assim, tá vendo? E aí, no caso aqui Eu já tô com glitterzinho Mas, assim, normalmente Quando eu saio com pressa mesmo Eu não passo, né? Então o que acontece? Eu gosto de levar Ele é bom que ele é assim Bem pequenininho, compacto Dá um super jeito na maquiagem A gente tira ele assim, ó E eu gosto de passar ele aqui embaixo Onde já tá, ó Bem aqui, tipo Esticando o cantinho da lágrima Pra fora, sabe? Tipo como se fosse fazer o desenho De um olhinho mais de gato Eu puxo só um pouquinho E só embaixo Que aí eu acho que dá um super detalhe No olhar E aí eu só brinco com uma sombrinha preta Pra dar profundidade pros cílios Com essa daqui que Já foi de um trio um dia A preta Pincel assim Né? Bem flat e chanfrado Pego a sombra preta Tiro o excesso Na mão E brinco bem na raiz dos cílios Sempre dando uma esfumadinha pra cima Ainda mais assim, né? Vocês são como eu Que sempre dá aquele azar de Borrar o rímel inteiro É sempre bom a gente passar essa sombrinha Que aí a gente já dá aquela disfarçada A maquiagem fica parecendo Outra Fica parecendo que a gente fez Um delineador lindo Que é tudo mentira A gente puxa ele assim pra fora Aí dá aquela esfumadinha com o dedo mesmo E aí Sempre dá aquela sujadinha A gente pega um pincel Desses bem fofões, ó E tira Aí a gente dá aquela retocada no rímel Eu tô completamente apaixonada Pelo Better Than Sex da Too Faced E assim, como ele deixa meus cílios enormes Às vezes eu nem boto Se ele puxa isso de verdade Só boto mesmo esse pozinho Realmente tô indo pra um evento Uma coisa maior Que eu acho que o cílio postiço vai fazer toda a diferença E aí a gente foca na pele Para a pele O que que acontece? Eu só dou aquela reforçada Master Blaster No contorno Aí eu pego um pozinho Mais claro que a minha pele E como esse aqui da Maybelline O Fit Me Pega um pincelzinho Mais flat E passa aqui Pra dar uma clareada Se tiver precisão de retocar O corretivo Você retoca E depois faz isso E aí Pra dar aquele retoque Master no contorno Eu pego um pozinho Mais escuro Do que a minha pele Eu tô adorando usar esses da Fit Me Mesmo esse aqui Tá vendo? Esse tom Pega um pincelzinho Chanfrado Como esse aqui Com muito cuidado Pra não sair demais Faz o biquinho de peixe E depois eu tenho ele bem aqui Eu tô adorando fazer O que o NN Tutorials faz Que é o contorno Com esses Com esse pincelzão assim Que fica lindo Você aplica Já espumando Fica maravilhoso Fica bem cortadinho Você tá perfeito Retoco o iluminador Pra dar aquele Aí eu já pego um iluminador Que chama bastante atenção Esse aqui da Make Up For Ever Que é o Pearl Light Fusion Número 1 E aí eu pego um pincelzinho Menor Como esse aqui E vou bem focada Onde eu quero o iluminamento Eu foco bem aqui E depois eu vou arrastando Pros outros lugares Que aí bicha Se tu não brilhar Eu não sei o mais Que a gente faz não Eu já venho com o dedinho Passo no centro do meu nariz Na pontinha No arco do cupido Aqui ó Embaixo do sobrancelho E aí é só o blush Eu tô Viciada Nesse aqui da Kiko Eu voltei de viagem Com várias coisas da Kiko Né gente Então eu tô viciada Porque ele tem essas três Corezinhas Eu misturo as três E segue baixo Eu pego as três assim ó Vou uma batidinha Que ele é mega pigmentado Eu boto o primeiro Aqui pra trás E depois eu vou Atrasando pra minha bochecha Porque senão Fica tipo Igual chiquinha Sabe Aquela coisa muito marcada aqui E aí batom gente Aí batom você bota Da sua preferência Se você acha que você quer botar Um batom mais Chamativo Você bota Como eu botei um rosadinho Côncavo Na minha pálpebra e tudo mais Eu prefiro trabalhar com o nude Aí como eu já tô com esse batom Que é de lápis Que demora uma vida pra sair Eu pego um batomzinho nude Como esse aqui da Dylos Que eu adoro Esse é o Sissone E foco mais no centro Porque normalmente O centro sai mais rápido né gente Como eles são tons bem próximos Esse aqui é um pouco mais claro Se a gente passa mais no centro Esfumadinha A boca fica parecendo um pouquinho maior Ah E não podemos esquecer também De por último Depois de tudo pronto Pegar um sprayzinho de fixar Esse é o All Nighter Da Urban Decay Maravilhoso A gente spray ele bem E a maquiagem fica assim gente Assim a gente dá aquela reformulada Na maquiagem do trabalho Pra poder dar um up Bom Espero que vocês tenham gostado Porque eu amei fazer esse vídeo Se sim Não esqueça de dar aquele like Maneiríssimo Porque isso ajuda pra caramba gente Se inscreve aqui no canal Pra não perder nada Aciona o sininho Pra receber notificação Dos próximos vídeos Tá? Tá? Se vocês quiserem Ver mais coisas Enquanto eu não tô aqui Postando o vídeo Pode seguir o blog E me seguir nas redes sociais Vou deixar tudo por aqui na tela Todos os produtinhos usados Eu vou botar no box De informações aqui embaixo Qualquer dúvida Qualquer coisa que vocês queiram saber Se vocês gostam de vídeo Assim mais de transformação Ou de vlog Qualquer outro tipo de vídeo Comenta aqui embaixo E é isso aí gente Espero que vocês tenham gostado Um beijo E até a próxima E até a próxima E até a próxima